Tô à frente, tipo uns cem anos Nego tá falando, não tô escutando Tô à frente, tipo uns cem anos Nego tá falando, não tô escutando Oubei sua bitch, cheguei com meus mano Chego na tua festa, destruo os teus planos Oubei sua bitch, cheguei com meus mano Chego na tua festa, destruo os teus planos Nego tá falando, não tô escutando Que eu não ligo, que eles tão especulando Tô ralando e vocês fofocando Quando eu virar, não, vem falar que tava me ajudando Sei quem tá comigo, sei quem são meus mano Só pago simpatia pra fulano e se reclamo Nego tá achando que é parte do meu bando Finge que ouviu e é melhor sair andando Dessa vida de trap cê não sabe nada Nunca nem te vi dropar uma bala Nunca te vi de ref, vem de Gucci Prada Mano, se tu não vive, por favor, para Mano, eu falo mesmo, não tem essa não Minha gang só irmã não tem cuzão Cheguei, sua bitch bateu a visão Não te chama Uber, baby, a chave tá na mão Tô à frente, tipo uns 100 anos Nego tá falando, não tô escutando Tô à frente, tipo uns 100 anos Nego tá falando, não tô escutando Roubei sua bitch, cheguei com meus mano Chego na tua festa, destruo os teus planos Roubei sua bitch, cheguei com meus mano Chego na tua festa, destruo os teus planos Eu, miss E eu, miss E eu, miss